O City House é um conceito que a gente já tinha, já estava buscando há muito tempo. É um novo conceito de morar, de modernidade, de praticidade, de sofisticação para um empreendimento com unidades pequenas, de dois quartos, num lugar muito bacana que é a Renata Gonçalves, ali no centro. E num conceito internacional, mas que fosse adaptado ao cenário local. Então a gente buscou isso muito. O público de barreiras, as pessoas de barreiras, elas querem empreendimentos inovadores. A gente buscou isso muito.